E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando, sou o Aderson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do smartphone Samsung Galaxy Note 20 Ultra. A dica é sobre um recurso escondido que mostra caracteres secretos aí no seu teclado, o teclado nativo desse smartphone. Muitas pessoas acabam nem sabendo que essa função está aí disponível de forma nativa. Olha o que eu vou fazer, eu vou clicar aqui para cima, vou aqui nas configurações, mas eu posso em qualquer local que o teclado apareça. Eu só vim aqui só para que viesse aqui, em digitar, pesquisar, e o teclado aparece. Quando você vai mandar mensagens, quando você vai mandar mensagens em gerenciadores de e-mail, aplicativos de e-mail, ou navegadores de internet vai pesquisar algo, ou nas redes sociais, você clicou aqui, vai aparecer o teclado. Para vocês notarem que é uma função nativa, eu vou clicar aqui na engrenagem, vou aqui no teclado, nas opções do teclado, que são várias aqui, e eu mostro para vocês que eu posso restaurar ele para as configurações de fábrica. Restaurar, configurações do teclado, restaurar, e vamos aqui na configuração nativa dele. Note que quando você quer acessar caracteres, o que você tem que fazer é clicar nesse ícone. Por quê? Aqui ele só mostra letras e só mostra números. Eu clico aqui, aparecem as opções aqui. Só que tem uma função que é mais fácil e mais rápida, e ela fica aqui, nesse botãozinho aqui, que é um ponto final. Se eu toquei nele, ele coloca um ponto final, ou vários ali, ponto final. Só que se eu, ao invés de tocar uma vez e soltar, fazer assim, um toque, eu apertar e segurar, eu vou mostrar para vocês que ele apresenta outros caracteres, que são esses que ficam escondidos. Lembrando que, se você não for inscrito no nosso canal, faça sua inscrição, e ative o sininho também, para que você receba a notificação dos próximos vídeos, e assim aprenda um conteúdo de qualidade. Todos os dias, estamos aqui no YouTube, sempre trazendo os melhores vídeos feitos para você, eu conto com a sua inscrição. Olha o que eu vou fazer, vou aqui nesse botão, que está o ponto final, e clico em seguro. Olha as opções que aparecem. Então, posso colocar um ponto aqui de interrogação, posso colocar uma exclamação, posso colocar aqui também, um joguinho da velha. Então, você tem essas opções. Cliquei e segurei, acessa a opção que eu preciso. Então, é mais rápido, estou digitando, venho no ponto e já coloco o que eu preciso. E o melhor que isso, você deve estar se pensando assim, mas só tem esses aqui? Na verdade, tem eles, mas olha um lápis ali. Esse lápis significa que eu posso editar e colocar um outro que eu quero. Então, eu vou levar a opção até o lápis, chegou no lápis, agora eu vou trocar. De repente, eu não vou usar muito esse aqui, joguinho da velha, o Serquilha. Então, eu clico em cima dele, cliquei, e eu posso alterar para um que eu vou usar mais. De repente, estou ali mostrando algo de cálculo e vou usar muito o dividido. Coloco aqui, dividido, já alterou. Eu posso ir nesse aqui, que também é o cifrãozinho aqui, sinal de dinheiro, e posso mudar ele, de repente, colocar o vezes. E olha o que vai acontecer. Depois que eu fiz isso, quando eu colocar aqui para trás, foi na opção do ponto, está lá as opções que eu alterei, as opções que eu alterei, elas que estão disponíveis agora. É só eu clicar e eu já coloco. Então, é bem bacana, é bem show de bola essa função. Poucas pessoas conhecem, poucas pessoas utilizam. Não saia do vídeo ainda, porque aí na tela vai aparecer a indicação de mais vídeos, e principalmente a nossa playlist, onde você encontra dicas, truques, funções e recursos bem show de bola. Continue aí no canal e te vejo no meu próximo vídeo.